E aí, meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer unhas de gel utilizando o molde F1. É uma técnica que está em alta, então eu trouxe o passo a passo aqui para o canal. E pra você que ainda não se inscreveu no workshop Mulheres de Fibra, eu vou deixar o site aqui na descrição. O evento acontecerá no dia 23 de maio, então faltam menos de 7 dias. Também vou deixar a lista completa de materiais e o e-book completo aqui embaixo pra quem quiser fazer o download. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, deixa o joinha e vamos lá. Então, meninas, primeiramente vou mostrar pra vocês o molde que eu tô utilizando, que é esse molde aqui. Ele é um molde de formato estileto, porém, eu não vou utilizar esse formato. Dá pra gente fazer também outros formatos utilizando ele, ó. Vou mostrar aqui a adaptação que eu fiz no molde, ó, pra gente poder fazer a aplicação. Que foi cortar essas abinhas aqui, ó. Porque quando a gente encaixa na unha, ele acaba não encaixando bem na área da cutícula. Então, eu só cortei aqui essas pontinhas aqui, ó. Esse é o molde normal e esse daqui eu cortei. Dá pra perceber bem a diferença, né? Ó, se eu colocar um em cima do outro... Cortei esse ladinho aqui, ó. Só a pontinha mesmo. Eu vou tá usando o gel Control Pink pra usar no meu molde, pra gente fazer esse alongamento. Ó, então eu vou vir, vou pegar uma quantidade de gel, uma bolinha. Então, eu vou vir com o gel e vou trabalhar aqui no meu molde, ó. Vou distribuir aqui o produto. E eu tento colocar de forma uniforme, pra não ficar depois um... Uma unha toda manchada, né? Então, se você puder olhar assim, ó. O que tá sendo feito. E assim você consegue observar. Geralmente, é comum faltar gel nas laterais. Então, você pode puxar... Pra que a lateral não fique mais fina. Agora, já aqui na... Na área da cutícula, a gente vai só puxar o gel. Porque é onde a gente coloca menor quantidade, né? A gente vai fazer um nivelamento aqui. Como a gente quer um crescimento gradual... Não vou colocar muito gel aqui. Também, pra não escorrer na área da cutícula. Bom, então eu fiz a colocação do gel. Ó, não dá muito trabalho. Você passa, ó. Não é um gel que escorre também. Dá uma olhadinha pra ver se não ficou manchado. E aí, você pode fazer a aplicação. Aí, pra fazer a fixação agora... A gente tem que tá com essa unha com a capa base pronta. E aqui ela já tá. Então, eu só venho... E faço a aderência. Vou apertar um pouquinho, mas não... A ponto de escorrer na cutícula. E vou apertar e segurar. E eu vou curar a parte de cima da minha unha. Aí. Vou virar. E vou arrumar embaixo. Se tiver algum gel encostado... Como não tá encostado na pele... Então, aí eu posso curar por inteiro. E a cura vai ser de acordo com o gel que você tá usando. Como eu tô usando o control pink, vai ser dois minutos. Aí. Saiu da cabine. Já terminou de curar. Eu esperei um pouquinho. E aí, a gente pode vir com uma espátula e fazer a retirada. Se você não conseguir tirar puxando por aqui... Você pode vir pela área da cutícula. Encontrar um pontinho. Aí. E saiu por completo o nosso molde, né? Agora, é só fazer o lixamento. Fica bem prática essa unha, né? Já direto da capa base pra unha, pronta. Agora, a gente faz o lixamento. E finaliza. E aí, a gente faz o lixamento. Vamos lá. Aí, meninas, prontinho. Finalizei o lixamento. Já passei um primer sem ácido aqui na área da cutícula. E agora, a gente pode finalizar com o top coat. Eu vou usar o top coat silver. Ficando um brilho bem delicado. Passei o top coat e vou mandar lá na cabine por 60 segundos. Aí, saindo da cabine, a gente pode finalizar com o olhinho de cutícula. E tá prontinho, meninas. Ó, o nosso alongamento no molde F1. Utilizando já o control pink. É bem prático de fazer. Só tem alguns pontos pra gente pegar mais habilidade, né? Que seria na área da cutícula, na hora de você colocar o molde com o gel pra ele não escorrer e depois dificultar o lixamento. Mas isso, com o treinamento, você consegue aperfeiçoar bastante. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que eu posso estar trazendo pro canal. Deixa um joinha se gostou desse conteúdo. Beijos e até o próximo vídeo.